Olá pessoal, aqui tá falando André Sugai e hoje eu vou mostrar pra vocês as novidades e as melhorias que o Adobe Photoshop CS6 Beta apresentou pra gente. Não sei se vocês todos estão sabendo, mas semana passada a Adobe liberou de forma gratuita do Adobe Photoshop CS6 Beta, pra quem quiser fazer o download vale a pena, porque ele tá bem estável, tem novidades muito boas, os filtros estão mais leves, tem ferramentas novas que são ótimas e como vocês podem ver, já pela cara dele ele já tá bem diferente, ele tá com essa interface toda escura, com esse fundo cinza aqui pra quem usa Mac, é bem diferente porque até a versão CS5, esse fundo cinza era opcional, e mesmo assim ela não funcionava da mesma maneira que funciona no Photoshop de PC, pelo menos pra mim, porque tinha um recurso que eu utilizava muito, que era um atalho aí, e que no Mac nunca funcionou, que é o de você dar dois cliques aqui, nessa área cinza ele já abrir pra você essa caixa de file open. É a mesma coisa que você pressionar CTRL O ou ir aqui em file open, mas bem mais prático e bem mais rápido você dar dois cliques aqui e abrir essa caixa. Outra coisa também que eles mudaram e que eu achei que ficou bem mais prático, é eles colocaram o mini bridge aqui na parte de baixo, o mini bridge ele ficava aqui junto com os outros painéis aqui na parte, no canto direito, e agora ele foi aqui pra baixo, ficou parecendo uma espécie de bandeja aqui com as imagens que você vai utilizar, eu achei que ficou bem mais prático, bem mais simples de usar. Pra quem não conhece o mini bridge ele é um browser, onde você pesquisa as imagens, separa as imagens, você pode classificar também as imagens que você utiliza mais. Aqui do lado do mini bridge você vai encontrar uma aba chamada timeline, o timeline é outro recurso que já existia no Photoshop e que veio evoluindo com o tempo, e hoje em dia ele já, pelo menos no Photoshop CS6, ele já se tornou um mini editor de vídeo. Vocês vão ver porque. Eu vou clicar aqui no ícone desse filmezinho, vou adicionar um vídeo, estou adicionando um vídeo MP4, pra quem não sabe, o Photoshop com o tempo, no começo ele só adicionava vídeos em ponto movie, antes ele só adicionava vídeos sem áudio, depois ele começou a aceitar vídeo com áudio, e agora você pode importar um vídeo com áudio e você pode, além desse áudio, você pode incluir outro áudio, formato MP3 aqui também. Aqui você tem os controles pra você dar play, você pode tirar o áudio daqui, esse ícone aqui ele tira o áudio, mas é o áudio só do preview, se você exportar ele vai sair com áudio também. Se você quiser tirar o áudio do clipe, você tem que clicar nessa setinha aqui no canto superior direito do clipe, você vem aqui em áudio, aí você marca essa opção multi-áudio, aí ele exporta sem áudio, aí agora a gente dá o play aqui, ele está sem áudio, se eu quiser cortar esse clipe em dois, eu clico nesse, boto a agulha na área que eu desejo cortar, lógico, aí clico nesse ícone aqui, ele separou os meus clipes, se eu quiser que esse segundo clipe comece em outra parte, eu vou adiantando, aí quando eu cheguei, eu chegar aqui, eu paro, e ele já começa dali, ele dá um corte, se eu quiser colocar uma transição também, ele já tem aqui, ele conta com 5 transições, é bem simples, joguei a transição aqui, vou dar um play aqui de novo pra vocês verem, meu vídeo já tá com transição, aqui embaixo eu tenho a opção de renderizar o vídeo, vou clicar aqui, ele já abre essa caixa, tem algumas opções bem avançadas, pra quem trabalha com edição de vídeo vai gostar bastante, então já dá pra você editar um videozinho aí de maneira simples pelo Photoshop, sem precisar recorrer aí a nenhum outro tipo de editor. Bom, essa parte da timeline, ela é bem interessante, eu gostei bastante, dá pra você editar esses vídeos e transformar os vídeos também em GIF, que é bem interessante, também é bem legal. E aí você tem todo o controle dos clips aqui pelo painel de layers, outra coisa legal também é que você pode pegar esses clips e aplicar filtros, se você quiser aplicar algum filtro que você converte pra Smart Filters, aí depois que ela estiver convertida, você já tem todas as opções de filtro que você quiser. Demora um tempinho pra renderizar e tudo, mas funciona super bem. Outra coisa bacana que a gente já encontra aqui no Photoshop é que eles colocaram a opção de Screen Mode, eles colocaram aqui no final da barra de ferramentas. Então se você quiser mudar o Screen Mode, basta você clicar aqui, deixar em Full Screen com a barra de menu ou totalmente Full Screen só pra você ver o seu trabalho. Eu não sei se esse erro tá acontecendo só comigo ou com outras pessoas que estejam usando o Adobe Photoshop CS6, mas hoje parou de funcionar essa opção de mudança de Screen Mode. Tanto aqui pelo menu as opções estão desabilitadas, com o atalho de teclado e aqui na barra de ferramentas também. Se alguém puder responder aí nos comentários eu ficaria muito agradecido de saber se com vocês também isso parou de funcionar. Outra mudança muito bacana aqui, na verdade não foi uma mudança, mas uma adição de recurso, de você poder exportar os presets, quando você instala plugins, instala brushes, qualquer coisa que você instalou no seu Photoshop, customizou ele, salvou um workspace seu e aí você muda de máquina. Você compra um computador novo ou você tá no seu trabalho e você vai utilizar o computador de outra pessoa e abre o Photoshop lá e aí não tem nada do que você tinha antes e você precisa reinstalar tudo. Muitas vezes as pessoas salvam o CD, os brushes, os plugins e aí reinstalam manualmente. Agora no Photoshop CS6 você pode migrar esses presets de um Photoshop pra outro, exportar ou importar os presets. Você tem essa janela aqui, na verdade aqui não tem nada instalado ainda, mas por exemplo se tivesse instalado eu poderia exportar isso ou importar pro meu Photoshop e já teria tudo da maneira como eu costumava utilizar antes. Isso é uma coisa muito bacana. Outra coisa bacana também que eu não sei nem porque eles tiraram e agora eles voltaram com isso, é a opção do PDF Presentation que eu já abordei em outra videoaula e o Contact Sheet Sheet. É PDF PDF Presentation sabe pra você fazer apresentações e exportar arquivos em PDF e o Contact Sheet pra você fazer folhas de contato ali onde você coloca as miniaturas de imagens e dos seus trabalhos. Outra coisa que vocês devem ter notado é que essa cor do Photoshop ela é bem escura e pode ser que por algum motivo você não goste. então eles colocaram as preferências entre esse interface, eles colocaram algumas opções e opções aqui você pode deixar ele mais escuro ou mais clássico, claro. Como você consegue utilizar as versões antigas, eu gostei dessa versão mais escura. Eu já deixei a cheia aqui e outra coisa que me chamou atenção também foi essa opção aqui de linguagem. Aqui tá em inglês e só tem essa opção, mas eu aposto aí que quando a versão final sair ela terá outras opções de língua e vai ser bem interessante se a gente puder mudar a linguagem do programa, mudando só aqui nas preferências do programa. Vai resolver aí o problema do pessoal que gosta de usar o Photoshop em português e fica meio perdido aí com os comandos em inglês. Outra coisa que é muito legal aqui e vai ajudar muita gente são essas opções aqui em cima no painel de layers. Eu vou abrir um PSD aqui pra gente ver melhor como que funciona. Bom, como vocês podem ver esse PSD tem algumas layers aqui embaixo, até que não tem muita coisa, mas já dá pra gente ter uma ideia de como que funciona essas novas opções aqui dentro do painel de layers. Bom, isso aqui é o menu drop-down, ele tem várias opções aqui, aqui tá em kind e aí quando tá nessa opção você tem esses tipos de layers que você pode escolher. por exemplo, eu quero encontrar layers que contenham imagem ou estejam com fundo transparente. Aí ele já separou pra mim e eliminou as outras. Eu clico novamente, voltam todas as layers, clicando aqui eu acho layers que tenham filtros ou ajustes, nenhuma, layers de texto. Aqui são shape layers, nenhuma também. E aqui smart object, mas também não tem nenhum. Eu posso mudar por nome também e aí eu posso escrever o nome da layer aqui. por efeito, efeito seriam as layer styles. Mode, que aí seria o modo de blend. Atributo, se ela estiver visível, sem visibilidade, trancada, vazia, linkada. Color também, que aí ele busca pelo label que a gente colocou. E aí é isso. Como vocês podem ver, é bem bacana porque quando você trabalha com um arquivo que tenha 100, 200 layers, às vezes fica um pouco complicado você encontrar uma layer específica e isso já ajuda bastante. Outra coisa interessante é que agora você pode editar mais de uma layer ao mesmo tempo. Ou seja, vou selecionar aqui as duas layers. Vou clicar com o botão direito em cima delas. Aí eu posso escolher uma cor aqui, vou deixar em verde, o label em verde. Vocês podem ver, já foi aplicado nas duas layers. Eu posso mudar também o modo de blend das duas layers ao mesmo tempo. Mudei as duas para lighten, screen, color dodge. E elas aceitam numa boa. Vou deixar de volta as duas normal. Outra coisa interessante é que, por exemplo, se eu colocar as duas layers dentro de um grupo, antes para eu duplicar esse grupo eu precisava clicar com o botão direito e escolher essa opção duplicate group. Agora não, agora o atalho de teclado CTRL J também duplica esse grupo inteiro. E outra coisa mais interessante ainda é que agora a gente consegue colocar layer style e um grupo. Como vocês podem ver, esse grupo aqui reúne essas duas layers. Então eu vou adicionar aqui um drop shadow. Vou colocar, deixa eu ver, um bevel emboss. Vou colocar um stroke, colocar um water glow também. E aí vocês podem ver que as layers que estão aqui dentro, elas não estão com nenhuma layer style. E as layer styles estão aplicadas no grupo. E aí se eu quiser eu posso retirar as layer styles também de uma forma bem simples. Agora eu vou passar para as ferramentas aqui, que é uma das partes mais interessantes do Photoshop CS6. Para isso eu vou abrir aqui, vou abrir a primeira imagem e vou selecionar a crop tool. A crop tool é conhecida de todo mundo e ela sofreu algumas alterações. Então ela já está bem diferente do que vocês conhecem até o Photoshop CS5. Bom, o meu objetivo aqui vai ser recortar essa placa. Quando vocês clicam aqui na crop tool, ela já vai mostrar esse demarcador. Mas quando vocês moverem, vocês vão ver que a imagem está se movimentando. porque agora ela fixa esse ponto central aqui. E ela move a grade de acordo com esse ponto central. E aqui do lado vocês conseguem ver os valores de altura e largura em centímetros. Vocês podem mudar isso nas preferências para pixels, milímetros, o que vocês acharem melhor como medida. Bom, mas se vocês acharem, se eu girar também, ele gira a imagem de acordo com o ponto central da minha crop tool. Mas se vocês acharem que é muito ruim trabalhar com essa crop tool nova, vocês podem mudar aqui também aqui em cima para voltar para o Classic Mode, que aí é a crop tool antiga mesmo, sem muito movimento, sem nenhuma mudança drástica, como a gente viu que aconteceu aqui na ferramenta. Outra mudança bacana é que eles colocaram agora essa crop tool em perspectiva, que ela era uma opção, agora ela virou uma ferramenta também. Eu vou abrir aqui outra imagem para a gente utilizar ela. Bom, já selecionei aqui, Perspective Crop Tool. E ela serve para fazer um crop em perspectiva. Então, a gente vai pegar essa imagem aqui, imagine que você tenha que recortar essa placa. E aí eu já posicionei aqui o grid. Eu vou clicar aqui no ícone de commit ou aperto enter. E aí tá aí. A placa já no formato normal. Antes ela estava em perspectiva e agora ela é recortada. Outra ferramenta bacana aqui, que a gente tem e que ela é nova no Photoshop. Vou abrir essa imagem aqui para a gente utilizar essa ferramenta. É a Content Aware Move Tool. Essa ferramenta, basicamente, o que ela faz é mover as coisas de lugar. E a forma como ela faz isso é que chama atenção. Porque antes a gente precisava de muito trabalho para fazer isso. Eu selecionei essa ferramenta, fiz uma seleção em volta dessa placa. Aí eu vou clicar e vou arrastar essa placa para cá. Na hora que eu solto, o Photoshop recalcula todos os pontos aqui. E ele já preenche essa área com os pixels que existem do lado. E na maioria das vezes fica aceitável. Aqui ela deu alguma diferença e não ficou muito bom. Mas na maioria dos casos fica 90% do trabalho e fica bem feito. Outro recurso bacana também que eu vou mostrar para vocês que usa o Content Aware também é a Patch Tool. A Patch Tool, se você olhar essa opção aqui, ela tem uma opção chamada Content Aware. Eu vou fazer uma seleção ao redor desse buraco. E aí basta eu arrastar e soltar. Até que nada demais, né? Mas eu também posso fazer uma coisa mais fácil ainda. que é fazer uma seleção com a Laço Tool. Aí eu vou em Edit, Fill, escolho a opção Content Aware, dou um clique e pronto. Sumir com aquele buraco daqui. Outra coisa muito bacana também, da Content Aware Move Tool, é que no Mode aqui você pode mudar para Extend. e aí eu vou selecionar essa parte da caneta e eu quero aumentar essa caneta. Então eu vou puxando. Eu vou soltar aqui. Soltei um pouquinho para baixo. Ele vai analisar. Retiro a seleção e tá aí, a caneta tá maior. E você pode fazer isso com qualquer coisa, tipo um prédio, um braço, o que você quiser. Você pode aumentar dessa maneira simples. Outra ferramenta também que ganha um recurso novo aqui, e um recurso basicamente simples, é o Retangular Mark II. Quando você cria um novo retângulo, ela vai te dando a largura e a altura da seleção em centímetros. Mas como eu disse, vocês podem mudar aqui no painel de preferências. Basta entrar aqui em medidas. Unites e rollers. Aí vocês podem mudar aqui de centímetros para pixels, por exemplo. Aqui, agora ela já mostra em pixels. A Move Tool também, ela ganhou essa opção também. Quando você seleciona algum elemento e começa a mover ele, ela vai te dando a distância em pixels que você tá movendo esse elemento, tanto para baixo quanto para o lado. Outra coisa interessante aqui do Photoshop CS6 é um recurso chamado Background Save. Eu vou... Eu vou salvar aqui o PSD que a gente tava mexendo, pra vocês verem. Quando eu clicar em File Save, ao invés de aparecer aquela barrinha aqui, aumentando e mostrando que ele tá sendo salvo, vocês vão ver aqui na aba aqui em cima, uma porcentagem mostrando que o arquivo tá sendo salvo. E ao mesmo tempo eu posso ficar mexendo em outros arquivos, enquanto esse aqui tá sendo salvo. Foi bem rápido, mas não sei se deu pra vocês verem aqui em cima, enquanto ele salvava. Mas enquanto ele tava salvando aqui, eu mudei pra esse outro. E o que acontece é que agora ele faz esse processo em paralelo enquanto você tá trabalhando com outros arquivos. E caso o Photoshop dê um pau, aconteça alguma coisa, ele agora conta com um recurso chamado Auto Recovery. Que quando você abrir o Photoshop novamente, ele já abre aquele arquivo que você tava trabalhando e abre naquele ponto onde você parou. Então não vai ter mais aquele negócio de você tá trabalhando com o Photoshop, deu um pau e você perde tudo que você fez. Outra coisa que é bem interessante, aqui no Photoshop CS6, eu vou abrir aqui o nosso PSD de novo. É o recurso de 3D que ele foi simplificado. Agora eu tô aqui no PSD normal, tô mexendo numa layer normal. E aí quando eu clico aqui na layer 3D, ele já me mostra todas as opções possíveis e... Se vocês forem aqui no painel de Properties, vocês encontram aqui todas as opções possíveis pra modificar esse elemento. A iluminação... A iluminação... Aqui ela tá em... Custom... Point... Deixar infinito. Você tem um controle... Super simples pra... Modificar... Modificar... A iluminação de elementos em 3D. E aqui você tem... As opções de iluminação... Padrão do Photoshop. Outra coisa que foi eliminada no Photoshop CS6... Foi a... A opção Reposé. Agora você já entra em 3D. E aí basta você escolher a opção New 3D Extrusion from Select Layer. E aí ele já transforma a layer numa layer 3D. Outro recurso bacana do Photoshop CS6... E... Esse eu vou ter que criar um... Um arquivo novo pra mostrar pra vocês. É relacionado a shapes. Eu vou criar aqui um shape. Normal. Vou mudar a cor dele. Deixar ele em... Vermelho. É a opção de Stroke. Antes, se você quisesse colocar uma borda no shape... Você teria que usar uma Layer Style. E a Layer Style quando você redimensiona o shape... Ela perde qualidade. Muitas vezes ela fica... Desfocada e... E... Fica... Bem visível que ela não acompanha a... A distorção do shape. Ah... Agora... Quando você cria um shape você tem essa opção Stroke. Você pode criar... Um Stroke que eu coloquei em azul. Vocês podem ver já tem uma borda azul aqui. Eu vou aumentar. Dar um Ctrl T aqui. E eu posso distorcer a vontade. Essa borda vai acompanhar meu shape. Se eu quiser mudar o formato dessa borda... Eu posso... Clicar aqui e mudar. É... Cliquei em More Options aqui. Eu tenho mais opções de customização dessa borda. Posso deixá-la centralizada. Com a borda do lado de fora. Com a borda do lado de fora. Aqui eu tenho bordas arredondadas. Quadradas. Aqui você tem os cantos. Você pode deixar os cantos arredondados ou não. Isso aqui são... É... Você pode... Aumentar esses traços aqui. Aumentar a diferença entre o espaçamento dos traços. E aí você pode fazer... Isso para até... Para até... Três... Conjuntos desse aqui. E aí depois se você quiser. Você pode salvar isso como um novo present. Para você usar futuramente. É uma opção bem interessante aí. Para quem trabalha bastante com shape. Outra opção bacana. Que apareceu agora no Photoshop CS6. E que não existia antes. É uma chamada Tool Recording. Ela funciona junto com as Actions. Eu vou entrar aqui em Actions. Vou clicar aqui. Nessa pequena seta aqui em cima. E aí eu vou... Aplicar essa opção. Allow to Recording. E aí eu vou selecionar Brush Tool. Vou clicar aqui para... Criar uma nova Action. Vou botar o nome de desenho. E aí o que essa nova função faz? As Actions antigas. As Actions antigas. Elas só salvavam... Ações que você... Criava com... Filtros... Ajustes de layer. E outros comandos que você... Dava para o Photoshop... Realizar. Agora... É... Com essa nova função. Você pode... Gravar... Ações que você faça com ferramentas também. Então eu vou pegar aqui. Criar um desenho simples. Eu estou desenhando com o mouse aqui. E notem que cada... Cada traço que eu faço. É... Ele vai adicionando uma nova ação ali na paleta de Action. No painel de Action. Ele está gravando o que eu estou fazendo. E assim que a gente terminar. A gente pode... Dar um play. Nisso. E ele vai reproduzir esse desenho. Da mesma maneira que... Eu estou desenhando aqui. Bom... Fiz esse desenho aqui. Simplesinho mesmo. E aí... Como vocês podem ver. O Photoshop estava gravando todas as ações aqui. Vou clicar agora em Stop. Vou clicar uma nova layer aqui. Vou preencher essa layer com branco. Agora basta dar um play. O Photoshop criou o desenho em vermelho. Ah... Vou escolher vermelho. Vou escolher vermelho. É... O Photoshop criou o desenho em vermelho. Ah... Outra opção também. É... Se você clicar aqui... Essa pequena seta aqui no canto superior direito. Você clica em Playback Options. Você pode botar Step by Step. Que ele vai... Passo a passo. De uma maneira mais lenta. Ou você pode colocar com uma pausa de... X segundos aqui. Pra você. Step by Step. Se eu clicar aqui. Mandar ele desenhar. Que agora tá... Com fundo branco aqui. E vocês viram que é... O desenho é feito de uma forma mais pausada. Um recurso bem interessante aí pra quem... Quem desenha e... Ou precisa passar esse tipo de... De coisa pra outras pessoas. É... Agora vamos passar aqui pra parte dos filtros. Eu vou abrir essa imagem aqui. Um filtro que foi melhorado bastante e agora... Já foi aqui pra... Pra parte principal do Photoshop. É... De pintura a óleo. While Paint. Clicando nele... Vocês veram que eu não precisei nem fazer muita coisa. Pra essa imagem já ficar com uma cara de pintura. É lógico que vocês podem... É... Customizar à vontade aqui o... O efeito. Deixar ele mais exagerado. Mas de todo modo ele... Já dá uma mudança drástica aí na... Qualquer imagem que você colocar. Ele ficou bem mais simples de... De... De ser usado. Ah... Outro filtro que... Ficou bem mais simples de ser usado. É o... Liquify. É... Outra coisa que eles mudaram no Liquify. É que agora você também consegue usar... Os atalhos de teclado. Pra aumentar ou diminuir o seu brush. E... Agora os brushes eles vão... Eles vão até 15 mil pixels. Ele nem aparece aqui na tela. A hora que eu coloco aqui de tão grande que ele tá. Só pra vocês terem uma ideia. 7.950 ele também não aparece. 3 mil. Vocês conseguem ver o raio dele aqui... Perto do nariz da moça. Então é muito grande. E aí... Eles melhoraram agora... Aquele delay que tinha quando você clicava e arrastava alguma coisa. Agora você faz isso. E é praticamente instantâneo... A modificação na tela. Ficou muito mais simples de trabalhar com... Com o Liquify. Como vocês podem ver. Vou dar um cancel aqui. Ah... Outro filtro que agora é novidade... Se chama... Iris Blur. É... Pra criar aquele efeito de... Profundidade de campo. Antes a gente usava máscara ou... É... Do filtro do filtro blur. Do filtro blur. Que torna esse... Esse trabalho muito mais fácil. Bom, pra entender um pouquinho como que funciona isso aqui. Aqui nos cantos... Aqui nos cantos... Aqui no... Na borda desse... Desse círculo... Você tem os pontos que... Controlam mesmo o diâmetro do efeito, né? Onde ele será aplicado. Ele é aplicado aqui do lado de fora. Esses pontos internos... Eles são os pontos que controlam... O... A área... É... De transição do efeito. Que tem o fade. Então se você colocar aqui... Você vai ver que ele começa mais ou menos por aqui. Até entrar no efeito. E aqui dentro... Você tem esse círculo que controla a intensidade do efeito. Você pode diminuir... Ou você pode aumentar mesmo. De forma bem violenta. Então vou deixar mais ou menos aqui. Vou dar um ok. E aí tá o efeito aplicado de uma maneira bem simples. Outro efeito... De blur que nós temos agora também... É o tilt shift. Tilt shift é aquela técnica fotográfica que... É... Utiliza... Lentes especiais pra... Deixar algumas imagens com cara de maquete. Aí fica com cara de miniatura. Mas dá pra reproduzir isso no Photoshop. De uma maneira um pouquinho mais complicada. Agora... A Adobe... Introduziu esse recurso no Photoshop. E produziu esse... Esse filtro aqui específico pra isso. Ele já adiciona blur aqui na parte de cima. Na parte de baixo. E aí você controla a intensidade do... Do blur. E é a partir de... De onde você quer que ele... Afete a sua imagem. E aí basta você dar ok. Você tem um efeito tilt shift aplicado na sua imagem. Outro filtro que foi adicionado aqui no Photoshop. E esse vai atender alguns fotógrafos aí que... Usem câmeras com... É... Grande angular. É o Adaptive Wide Angle. É o Adaptive Wide Angle. Esse... Esse filtro ele serve pra você arrumar... Imagens que estejam distorcidas aí... Por conta de lentes... Grande angular. Você vai... Você vai clicando... E pegando áreas que estão distorcidas e ele... Vai arrumando pra você. É bem interessante... Mas muitas vezes ele acaba... Deixando as coisas mais tortas do que... Deveriam estar. Ó... Agora ficou torto aqui. Aqui tá um pouco de distorção também. É um filtro interessante, mas ele requer um pouco de... Um pouco de treino aí. Até que você consiga... Deixar suas imagens... Certinhas. Mas vale a pena testar. Outro filtro aqui que a gente pode... Utilizar. Deixa eu localizar aqui o nosso PSD. Já tô com muita aba aberta aqui. É... Aqui vocês também podem navegar pelas abas... Ou se não, por esse... Por esse ícone aqui. Que ele te dá todos os arquivos abertos. Outro filtro que ganhou... É... Uma melhoria bacana... Foi o... Lighting Effects. Vou entrar aqui em Filter... Render... Lighting Effects. Agora ele funciona... É... Diretamente sobre a imagem. Tirar aqui as guias. Ele funciona diretamente sobre a imagem. Então você já tem um preview aqui em... Muito melhor do que... Antigamente quando você tinha aquela caixinha pequenininha... E você não sabia mais ou menos como... Como ia ficar. Tinha aqui meio que... As cegas. Aqui você pode posicionar o efeito. Você tem aqui a intensidade da luz. Eu estou no modo Spot. Tem o Point também. Point você... Move o raio. A posição. A intensidade. Você tem o Infinity. Infinity funciona basicamente como o 3D. Que você pode girar aqui. Vou deixar aqui no Spot. Aumentar o tamanho. A intensidade um pouquinho. Vou dar OK. Vou aplicar aqui embaixo também. Vou aplicar aqui. OK. E tá aí. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.